Em visita a Exalc, o pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, professor José Eduardo Krieger, falou ao Exalc Notícias sobre os projetos e propostas da sua pasta. Nós viemos hoje aqui, a professora Mariane e eu, para conversar com os pesquisadores que estão aqui em Piracicaba, envolvidos nos diferentes aspectos do bioetanol, da bioenergia. Hoje, nós estamos procurando alavancar uma plataforma na Universidade que é de bioeconomia. Bioeconomia é uma área muito ampla, ela é transversal a diversas atividades que a gente desenvolve, especialmente na área de pesquisa na Universidade. E você pode, assim, digamos, identificar pelo menos uns quatro pilares. Na área de saúde, na área de energia e agricultura, na parte de ambiente e os marcos regulatórios. Então, nós estamos fazendo uma série de conversas com os especialistas que a Universidade tem, para mapear direitinho todas essas competências. E nós temos um objetivo de começar a coordenar as ações nesse sentido, para facilitar as ações desses pesquisadores dentro da USP, e principalmente para identificar oportunidades para atender demandas externas, seja do setor público ou do setor privado. Nessa área específica da bioenergia, a Universidade lançou recentemente um programa de doutorado em parceria com o Unicamp e a Unesp. É um programa que é promissor e que tem tudo para ser um grande sucesso. De que forma o senhor acredita que esse tipo de iniciativa, com outras universidades públicas paulistas, pode ser ampliado? Eu acho que esse é um novo modelo, onde a pesquisa é interdisciplinar. Ela precisa ser... O que é necessário é mapear as expertise, as massas críticas envolvidas, independente de onde elas estiverem. No estado de São Paulo, por causa do aporte de recursos que vem ano a ano, ocorrendo há várias décadas, tanto para as três universidades públicas, como para a FAPESP e o Instituto Paula Souza, isso criou um ambiente sem precedentes para a formação dessas massas críticas nas mais diversas áreas. A grande dificuldade, o grande desafio, é como você, para atender demandas específicas, colocar todo esse potencial a serviço ou para atender determinadas demandas. Um dos exemplos é o programa Bioem. E, como você bem disse, além das atividades de pesquisa que vem sendo desenvolvidas, foi formatado para que ele tivesse, inclusive, uma pós-graduação interinstitucional. Esse modelo é um modelo de sucesso, ele foi pioneiro, e hoje nós estamos querendo ou tentando promover com que ele se repita em outras áreas. Por exemplo, nós temos, da mesma maneira que foi feito o aporte no Bioem, você tem projetos, por exemplo, na área de astronomia. São investimentos em grandes telescópios, alguns ainda a serem construídos, e é onde a comunidade paulista vem participando de maneira muito importante. Então, é quase que natural que você não fique limitado a programas, por exemplo, de pós-graduação de uma instituição, porque você pode ter especificidades que estão em uma ou outra instituição, e isso pode ser, de certa maneira, colocado à disposição da formação, utilizando toda essa potencialidade. Então, isso que você mencionou e que aconteceu no Bioem, nós estamos procurando aplicar nos programas de astronomia, e também, eu acho que vocês estão cientes com a questão do pré-sal, Santos se tornou, finalmente, foi colocado no mapa, em termos dos olhares, especialmente do governo federal e da Petrobras, e isso está gerando oportunidades. Então, nós estamos também, as três universidades paulistas, envolvidas num projeto, junto com o governo do Estado e a cidade de Santos, para o desenvolvimento de um centro tecnológico em Santos. E, de novo, você pode imaginar a formatação de um curso interinstitucional, com a mesma filosofia, sempre como é que nós pegamos toda essa massa crítica, e que ela pode atender cada vez mais a demandas específicas. Com imagens de Moacir Jibim, informou Fabiano Pereira, para o Exalc Notícias.